Eu estou vendo aqui muitos jovens, muitos alunos do NPR, muitos civis. E eu vejo que vocês estão vendo tanta coisa ruim hoje na televisão, no rádio, no jornal. Mas não é esse o Brasil que nós vamos deixar para vocês. Não é isso. Isso eu estou falando para vocês, tem muitos militares, eu falei na Federal, na Universidade Federal, para vários universitários que estavam lá. Meus jovens, o que vocês estão vendo aí não é exemplo para ninguém. Eu quero deixar a mensagem que vale a pena ser honesto. Vale a pena ter uma família. Vale a pena trabalhar. Vale a pena ter mérito nas coisas. Vale a pena respeitar. Não é respeitar a superora. É respeitar a família, respeitar o pai, respeitar a namorada, a esposa, respeitar os filhos, respeitar o subordinado. Vale a pena estudar. Vale a pena estudar. Vale a pena não usar drogas. Vale a pena. Vale a pena não ser corrupto. Vale a pena não ser corrupto. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. bem nisso. E Brasil, acima de tudo, muito obrigado pela oportunidade. E Brasil, acima de tudo.